Célio Lopes anuncia para quem vai seu apoio no segundo turno das eleições para a Prefeitura da Capital. Acompanhe. Com o início da corrida eleitoral no segundo turno das eleições municipais, os candidatos à Prefeitura começam a receber apoios políticos. O primeiro a se pronunciar oficialmente foi o ex-candidato à Prefeitura de Porto Velho, Célio Lopes, do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, que anunciou nesta segunda-feira seu apoio à candidata Mariana Carvalho no segundo turno das eleições. Célio Lopes recebeu 11,74% dos votos válidos no primeiro turno das eleições municipais. Os 29.385 mil votos que nós recebemos, eu e a pastora Sila, eu tenho a agradecer a Deus e a população de Porto Velho. O PDT acredita que a candidata do União Brasil é a melhor opção para a capital rondoniense. A decisão foi endossada pelas executivas municipal e estadual do PDT. Célio Lopes destacou ainda que Mariana Carvalho se comprometeu a incorporar em seu plano de governo algumas de suas principais propostas. Nós fizemos uma aliança programática. As propostas que trouxe eu e a pastora Sila no decorrer da campanha são propostas que precisam ser viabilizadas para os nossos munícipes. E foi isso que nós fizemos. Nós apresentamos à candidata Mariana as principais propostas que tínhamos e fizemos no primeiro turno. Esse plano de governo nosso foi montado junto com a população. E eu não sou egoísta ao ponto de acreditar que só eu poderia fazê-las. Eita, isso sim é que é jornalismo, né, gente? No sábado nós trouxemos alguém aqui para dizer que apoiava o Léo Moraes, o deputado Fernando Máximo. E agora nós trouxemos aqui hoje, nessa entrevista feita lá depois de uma coletiva, o candidato Célio Lopes. Aliás, fez uma bela campanha, uma irrepreensível campanha no primeiro turno. É novo na política ainda, o partido não tem estrutura que outros têm e ele foi longe. Muita gente apostava que o Célio ia ficar lá com 1%, 2% e em determinado momento ele começou a crescer, a crescer, a crescer, a crescer e foi o terceiro mais votado na eleição. Fez uma campanha limpa, bonita, propositiva. A Sila, a pastora Sila, também é uma pessoa extremamente carismática, tem um trabalho bonito na política. E assim nós estamos aqui mostrando o que está acontecendo nos bastidores. Hoje eu comentei, inclusive, com a Mariana Carvalho, que veio cumprimentar o nosso trabalho. e disse para ela, Mariana, nós gostaríamos aqui de estar todo dia, todo dia com alguém se colocando para informar a população que vai apoiar esse ou aquele candidato. E claro que é evidente que apoiando um e outro para ter o que a lei determina e o TRE controla, a gente poder sempre manter uma equivalência na atenção aos partidos. Você dá o espaço para um, dá o espaço para o outro, como nós sempre o fizemos. E isso é muito bacana porque movimenta. Isso é notícia, isso é informação. Eu, como jornal, como empresa de comunicação, não posso esconder que o Célio Lopes vai apoiar a Mariana e que o Fernando Máximo vai apoiar o Léo Moraes. Isso aí é princípio básico, basilar da comunicação. Então eu fico muito feliz porque a gente faz esse jornalismo independente. Não é só mostrar um lado, mostrar o outro, esconde aqui, esconde lá. Não. Tudo que a gente tem conhecimento, de tudo que a gente tem conhecimento, a gente repassa para o telespectador. E quando a gente não repassa alguma informação, é porque essa informação não chegou até nós. Então está aí. O candidato do primeiro turno, do PDT, o Célio Lopes, oficialmente agora, se enfileira à campanha da Mariana Carvalho, enquanto Fernando Máximo, deputado federal, se enfileira à campanha de Léo Moraes. Que o povo decida, não é?